Olá, pessoal! Olá, pessoal! Tudo bem? Ótima tarde! Estamos aqui, Ricardo Acan, para falar hoje sobre foco e atitude que transformam as ideias em resultados. Nós vamos começar em alguns minutos. Eu vou dar uns dois, três minutinhos para que as pessoas possam estar se conectando. Se você já entrou na sala, dá um ok como é que está o áudio para você. Se você está ouvindo bem, se você está recebendo bem a imagem também. E aí a gente já vai dar continuidade aqui. Pessoal, é o seguinte. Eu vou começar, primeiramente, falando sobre o porquê deste tema e o porquê que eu estou trazendo essa oportunidade para conversar com vocês. Porque, na realidade, eu tenho participado de alguns grupos de discussão, tenho participado de algumas reuniões. Eu faço parte do BNI, inclusive, onde nós temos tido reuniões com empresários do mundo inteiro. E o que a gente vê, principalmente na questão de live, o que você mais encontra hoje são lives trazendo informações. Só que a gente percebe que as pessoas estão recebendo um volume de informações tão grande, mas elas estão colocando efetivamente pouca ação nessas informações. Então, com base nisso, o tema, quando a gente menciona aqui, foco e atitude, foco e atitude transformam as suas ideias em resultado, é justamente para perceber nessa apresentação, para você poder perceber como que você está, ou qual é o foco que você está dando para o teu momento atual, para esse desafio, como é que você está olhando esta oportunidade, enfim, como é que você está se posicionando diante de tantas novidades, diante de tantas transformações que o mundo está vivenciando neste momento. Eu vou passar aqui o primeiro slide já com uma perguntinha, como é que você está olhando, como é que você está olhando para você, como é que você está olhando para o mundo neste momento de crise? Eu quero que você pense realmente neste momento, como é que você está recebendo toda essa carga de expectativas, de mudanças, de informações, mas traga isso para você, porque você vai entender na sequência dos slides que eu vou passar, para que você possa perceber na realidade, por qual razão eu estou trazendo essa reflexão, para que você olhe um pouco para dentro de você, ao invés de ficar aberto, olhando para o mundo, olhando para todas essas situações. Nós queremos primeiramente, eu quero trazer na realidade para você uma visão, para falar um pouco sobre foco, ou seja, muitas pessoas estão hoje olhando, estão olhando as coisas com foco errado, elas estão preocupadas, elas estão vivendo a situação do mundo hoje com foco distorcido. E é exatamente neste momento que eu quero trazer algumas imagens para que você pudesse olhar daí onde você está neste momento, e pudesse me dizer, ou talvez se você puder compartilhar isso para que a gente possa saber, o que você está vendo nesta foto neste momento. Muito provavelmente, num primeiro momento, você vai estar vendo ali um trailer, uma parte de verde, aqui, por exemplo, uma bela paisagem, uma árvore ali sem folhas, num terceiro momento, nós temos aqui uma praia, um galho ali sobre a praia, mas espera, esta foto em particular, talvez você tenha uma percepção um pouquinho diferente daquilo que você, num primeiro momento, estava vendo. Ou seja, neste momento, você consegue perceber aqui no galho da árvore, uma pessoa, né, que foi ali, quase como uma simbiose ali, a pessoa foi colocada ali, pintada para que ela pudesse fazer parte da cena. Se você olhar a cena anterior, na árvore, talvez você não perceba no primeiro momento, mas ali também tem uma pessoa. E, nesta foto, nessa árvore caída ao lado do trailer, você também tem uma pessoa ali. O que eu estou trazendo para você? A partir do momento que você começa a perceber ou mudar o teu foco, você começa a ver coisas que, num primeiro momento, você não estava vendo. O que eu quero que você reflita nesse momento? Se você tivesse apenas com o olhar de quem está vendo uma imagem normal, uma imagem simples, muito provavelmente o que você estaria vendo nesse momento era só a imagem normal e não perceberia nesse detalhe ali uma pessoa inserida nessa fotografia. Então, dentro desse conceito, eu quero que você, justamente, responda para você mesmo, né, aonde que, neste momento de todas essas situações, aonde que você tem depositado o teu foco? Aonde que você realmente tem colocado a tua atenção? Você tem olhado para os problemas? Você tem olhado para as soluções? Como é que você tem se posicionado diante de tantas novidades? Eu vou te mostrar mais uma imagem aqui, uma imagem de uma paisagem. E eu gostaria que você olhasse essa imagem e observe aí o que, de repente, te chama a atenção nessa imagem. Essa é uma imagem da Itália, uma imagem de Caleri, e eu quero que você me diga, você está olhando para essa imagem como você está vendo aqui agora? Ou seja, uma bela paisagem, uma imagem bonita, ou você estava percebendo ali a quantidade de lixo em volta ali nas pedras. Então, essa ideia, quando a gente traz a reflexão sobre aonde está o momento que você está olhando, é para que você possa perceber se o teu foco está, se você está focado no problema ou na solução. Porque se você estiver focado no problema, aquilo que você foca expande. Vamos partir desse princípio. Então, se você estiver focado no problema, o que você vai mais perceber são problemas e não soluções. Agora, se você tem um problema, entenda, se é um problema, ele tem solução. Só que a solução só vai ser encontrada a partir do momento que você tirar o foco deste problema. Então, esses momentos iniciais aqui é justamente para que você me diga como que você tem olhado essa situação. Como é que você tem percebido? Quais são os teus filtros? Quais são os filtros que você tem visto o mundo? Você tem visto isso? Imagina, nós temos hoje, se você entrar nos grupos, você vai perceber muitas pessoas falando sobre problemas, problemas. Você abre os jornais, você vê só problemas, você vê críticas, você vê coisas ruins. E é isso que muitas pessoas estão se contaminando nesse momento. Para falar a verdade, não é só nesse momento, mas é principalmente nesse momento. Só que vamos parar para pensar o seguinte, eu já trouxe isso numa outra live. Vamos imaginar o seguinte, se você perguntasse para mim, Akan, qual é a alternativa que nós temos para esse momento? Qual é a solução? Como é que a gente pode superar essa situação? Cara, a minha resposta vai ser, não sei. Eu também não sei, eu estou vivendo esse momento tanto quanto você. Eu estou na mesma expectativa que você. Porém, eu tenho um diferencial que talvez para você, nesse momento, quando você parar para perceber, isso pode te ajudar também. Qual é esse diferencial? Ao invés de eu estar olhando para os problemas, eu estou buscando soluções. O que isso representa? No momento que algo aparecer, no momento que eu tiver ali um pequeno ponto de solução, como eu estou com foco na solução, talvez eu consiga ver essa oportunidade, essa solução, antes de algumas pessoas que estão focando no problema. Então é aí que você tem que mudar. Se você começar a perceber e tirar esse foco, olhando para isso como uma oportunidade, vamos imaginar, eu ouvi isso de um palestrante também, o Ricardo Jordão, que é um cara que fala sobre a área de vendas, ele estava falando exatamente isso. Ele falou assim, cara, todo mundo está com problemas. Então você imagina quantos milhões de problemas nós temos no mundo nesse momento. Agora vamos inverter. Diante de tantos problemas, você que vende de repente uma solução, olha a oportunidade que você tem nesse momento para poder vender a solução, vender alguma coisa que vá ajudar as pessoas a encontrar o seu caminho ou a ter uma solução sobre algo que elas não estão encontrando. Então você entende que depende do ponto de vista que você se põe, se posiciona, você passa a ter uma percepção da situação. Aqui tem uma outra imagem, e essa imagem talvez no primeiro momento, se você olhar, você vai ver algumas imagens de animais. Porém, num segundo momento, se você mudar o teu foco, e ao invés de olhar a parte clara, olhar a parte escura, você vai perceber que você tem ali, na primeira foto, um casal com uma criança, na segunda foto, um outro casal, e na terceira foto, um outro casal ali. Você começa a perceber pessoas que num primeiro momento não te chamavam tanta atenção. Então, basicamente, a dificuldade é você que cria. Se você estiver com foco no problema, o que você vai ter, na realidade, é uma percepção dessa dificuldade. Você vai começar a olhar efetivamente o que você tem na frente, e vai começar a se questionar. Aquilo que você tem pode te ajudar de alguma forma? Ou seja, se você estiver com foco na dificuldade, muito provavelmente você não vai conseguir encontrar as tuas alternativas. E quando você está com foco nas dificuldades, o que acontece? Você começa a ter uma percepção de escassez. Você começa a ter uma percepção de dificuldade, e com isso parece que as coisas não fluem. Parece que aquilo que seria uma alternativa para você, aquilo não acontece, aquilo acaba dificultando, e aí você começa a viver uma situação de, ao invés de olhar a coisa como algo que vai ser positivo, algo que vai ser favorável, você começa a olhar a coisa por uma situação de dificuldade. Então, quando a gente fala em foco, eu estou batendo muito nessa tecla, porque se você parar para pensar e olhar como que você tem vivido o teu cotidiano, se você tem olhado para as dificuldades, olhado para os problemas, se você tem vivido essa escassez, ou de certa forma você está mudando o teu objetivo, o teu foco, está percebendo um pouco mais essa crise como uma oportunidade, oportunidade do quê? Oportunidade de se reinventar, oportunidade de você poder mudar, melhorar. Então, assim, dentro dessa situação, o que você poderia estar fazendo, o que você poderia estar fazendo, para que você pudesse crescer nesse momento, para que você pudesse se reinventar nesse momento, para que você pudesse olhar para tudo isso que está acontecendo, e pensasse, poxa, o que eu devo realmente fazer diferente agora? Qual é a oportunidade que o mundo está me dando, para que eu possa realmente fazer algo diferente? Então, a partir daí, quando você muda o teu foco, e começa a olhar algumas coisas com outros olhos, você começa a ver, na realidade, uma situação de abundância. E a abundância, nesse caso, não é só uma abundância relacionada aos teus rendimentos. Vamos pensar no seguinte, se nós vivemos hoje, nesse momento, um momento em que as pessoas estão, parece que, refletindo para poder ajudar mais, para poder contribuir, para poder participar mais desse processo, isso é viver na abundância, é você compartilhar a tua expertise, sem a preocupação de que a pessoa vai poder, de alguma maneira, utilizar aquilo, para poder passar você para trás, ou para poder ganhar mercado. Não, não se preocupe com isso. A partir do momento que você verdadeiramente compartilha algo, e isso fizer a diferença na vida das pessoas, isso é positivo, isso vai te trazer, na realidade, resultados melhores, na realidade. Então, vamos lá, se você olhar para a oportunidade ou para o problema, você tem duas formas de ver isso. Na medida em que você olhar para a oportunidade e para o problema separadamente, se você olhar para o problema, você vai começar a olhar de uma maneira negativa, talvez você olhe para a mesmice, olhe para uma situação mais de estagnação, olhe para uma situação onde você começa a se sentir desatualizado, diante de tantas mudanças, diante de tantos desafios, você começa a se sentir desconfortável, diante dessa possibilidade. Já, quando você inverte o teu foco, você passa a olhar, não o problema, mas um desafio, porque o desafio, você naturalmente vai ter uma sensação de querer passar por cima, de querer ganhar, de querer superar, de querer vencer aquilo. E aí você muda o teu foco, em vez de trabalhar disso de uma forma negativa, você traz isso de uma forma positiva. E isso faz com que você busque uma possibilidade para se reinventar, uma possibilidade para crescer nesse momento, ou seja, o que eu devo fazer nesse momento que eu não vinha fazendo até então? Ou seja, o que eu preciso, de repente, buscar de novo, nesse momento que até então não vinha acontecendo, e que talvez isso faça com que eu suba para o próximo nível? Sabe aquele teto de vidro? Talvez esse é o momento de corromper esse teto de vidro. Você já vinha percebendo que algo estava te dificultando, ou algo estava te impedindo de crescer e atingir o próximo nível? Talvez esse seja o momento. Esse seja o momento para você renovar, esse seja o momento para você se adaptar, e com isso, dar um passo para frente, e com isso fazer a diferença. Você entende que eu não estou trazendo aqui nenhum ovo de colombo, nenhuma forma espetacular de mudar. Eu só estou pedindo para que você pare e olhe como que você está vendo essa situação. Olhe os óculos, as lentes que você está usando. Perceba o que efetivamente você está focando. Aonde efetivamente você está se alimentando. Do que você, todos os dias, você se alimenta. Você está trabalhando demais, você está ouvindo notícias o tempo inteiro, você está compartilhando mensagens em grupo, você está ouvindo as pessoas falarem do número de mortes, você está ouvindo o que você efetivamente está buscando nesse momento. Eu não estou dizendo, e eu vou abrir um parênteses aqui, eu não estou dizendo que você tem que estar alienado, ignorar tudo. Eu não estou dizendo isso. Você tem que dar atenção, sim. Você tem que olhar para o mundo, sim. Porém, eu não tenho que estar pessimista diante dessa situação. Ou seja, eu vou passar por isso e eu estou positivo nesse sentido. Então, para que eu possa ter essa mudança, ou seja, essa forma de pensar, eu preciso ter o que a gente chama de metanói. Eu preciso realmente ter uma transformação. E Albert Einstein já dizia isso. Isso não é possível resolver um problema com o mesmo estado mental que o criou. Ou seja, se nós estamos vivendo um problema da forma que nós estávamos antes da pandemia, neste momento, se nós fôssemos olhar para essa situação, e você continuar com a cabeça que você estava lá atrás, você vai ver isso como uma muralha, você vai ver isso como uma grande barreira, como uma dificuldade gigante. Então, a metanóia está exatamente aqui, na possibilidade que você está tendo agora, de poder perceber essa situação e ter uma mudança desse estado mental, para que você possa, na realidade, entender como resolver os problemas e como superar os seus desafios. Então, essa é a ideia do que a gente traz no momento que nós falamos em foco. E as possibilidades, elas estão aí. A gente só precisa encontrar. Naquele exemplo das fotografias, é bem isso. A pessoa já estava na foto, mas no primeiro momento, talvez você não tenha visto. No primeiro momento, talvez você só tenha visto um trailer, talvez você só tenha visto uma paisagem com uma árvore seca, ou talvez até mesmo naquela praia ali, um galho seco. Já quando eu te chamei a atenção, ou seja, uma mente expandida não volta mais ao seu estado original. Quando você percebe isso, percebe que talvez você esteja se contaminando, ao invés de estar se nutrindo, se alimentando e criando possibilidades, nesse momento em que você tem o tempo todo a sua mão, ou seja, como você hoje não está precisando se deslocar, como você hoje, agora algumas empresas já estão voltando, mas até então você não estava precisando se deslocar, você estava praticamente conseguindo trabalhar, já estava se adaptando no trabalho em casa. Só que aí vem aquela questão, como é que você se organiza nisso? Como é que você distribui o seu tempo para que você possa efetivamente acordar e ir dormir fazendo mais do que necessariamente você fazia antes, tendo um tempo de deslocamento, tendo que sair, tendo que estar em uma empresa? Então a gente percebe hoje que tem muitas pessoas que estão com a cabeça virada. Nos meus atendimentos eu tenho percebido isso, as pessoas estão perdidas porque elas estão sem foco, elas estão sem um objetivo claro e a partir do momento que você não tem foco, você não consegue criar uma estratégia, porque você não sabe para onde você tem que ir. E como dizem, para quem não sabe onde ir, qualquer caminho serve. Então se você já acorda pegando o seu celular e olhando o WhatsApp, aí a coisa realmente te dificulta. Então isso é uma coisa que você tem que tomar cuidado para que isso não aconteça, porque senão você já acorda enchendo a sua cabeça de situações ruins e você já não tem clareza nem da estratégia que você vai usar para poder desempenhar o seu trabalho durante o dia. Então, dando continuidade aqui, só um pouquinho, eu quero que você reflita, eu quero que você reflita nesta pergunta e pare para pensar assim, olhe para o teu dia normalmente, o que você tem feito, o que você tem feito para se adaptar constantemente, ou seja, perceber o que está acontecendo e dizer hoje eu vou fazer um pouco diferente para poder ser melhor, ou como que eu vou me reinventar hoje, por exemplo, ou como que eu vou me reinventar com base no que eu já vinha fazendo, ou seja, dentro daquele tradicional, daquilo que você já vinha fazendo, como que eu posso me reinventar, como que eu posso me manter aberto e antenado para essas oportunidades, como que eu posso ficar como se fosse uma antena captando todas essas oportunidades, o que as pessoas efetivamente estão precisando, o que eu posso entregar como uma solução, ao invés de eu fazer parte deste grupo dos problemas, como que eu posso realmente fazer parte do grupo da solução, como eu posso fazer parte das cabeças pensantes, mas pensantes de uma forma positiva e não ruminando aqueles problemas. Então eu quero que você pense nisso, saber enfrentar as dificuldades é uma habilidade que pode ser desenvolvida, porque você poderia estar pensando, ah, eu não sei se eu tenho essa habilidade, eu não sei se isso realmente é fácil, talvez você não tenha nesse momento, mas como você está vendo aqui, se você enfrentar as dificuldades de uma forma em que você entenda, que você pode aprender, você pode se desenvolver, você vai ter ou vai encontrar expertise para poder mudar essa tua mentalidade, mudar esse teu mindset, ter uma metanoia, fazer uma mudança para que você possa dizer, opa, agora eu entendi o que efetivamente eu posso fazer. Então vamos lá. E tem uma coisa também que eu gosto de trazer, eu respeito qual é a tua crença, não quero discutir aqui religião, mas eu faço questão de trazer aquilo que eu vislumbro, como uma possibilidade, que são as pessoas estão hoje diante de algo que elas não têm resposta, e algumas delas não sabem onde encontrar, e muitas dessas respostas, mesmo que você não acredite, eu te convido a dar uma olhada na Bíblia, tem muitas dessas respostas lá, inclusive como essa que tem aqui, a Bíblia nos traz muito isso, que independente da situação que você esteja, tem de bom ânimo, coragem, perseverança, confie em Deus, ou seja, confie, Deus fala, confie em mim, o que você tem hoje na tua vida para você dizer assim, nossa, eu tenho aqui, Deus está no controle de todas as coisas, ou seja, essa confiança, visão de possibilidades, de superação e de esperança, independente da tua crença, veja, essas palavras, são palavras que fazem com que você comece a olhar o mundo de uma forma positiva, olhar o mundo de uma perspectiva um pouco diferente, dessa que você está olhando talvez nesse momento, eu não quero dizer que você esteja, mas a maioria das pessoas, principalmente quando a gente vê algumas discussões no Facebook, eu não participo, não gosto nem de ficar olhando, mas eu ouvi algumas pessoas comentando, que até postaram coisas, como a minha esposa mesmo postou, que a gente vê as pessoas assim, se degladiando, brigando, discutindo, eu olho para fora aqui, eu digo assim, nossa, o céu está escuro, e vou lá e posto, o céu está escuro, vão ter 200 pessoas dizendo que não, que não é assim, que não é assado, que o céu não está escuro, só que de repente elas não param para pensar, que às vezes existe uma diferença de fuso horário, aquilo que para você pode ser uma verdade, para outra pessoa não, aquilo que uma pessoa está vendo, talvez para você não seja a mesma coisa, então isso é uma situação que a gente tem que entender, que todas as pessoas precisam ter na realidade, um autoconhecimento, elas precisam saber, primeiramente quem eu sou, para depois entender o que o outro está falando a meu respeito, porque se você não sabe quem você é, você se deixa influenciar pelos comentários, pelo que as pessoas falam de você, agora, você tem que entender que o que as pessoas falam de você, no fundo não te representa, por quê? Porque é uma visão que as pessoas estão tendo, daquilo que talvez você esteja mostrando, e você pode estar mostrando algo, que talvez nem seja realmente uma coisa correta, agora, uma preocupação que eu tenho, principalmente quando a gente faz o trabalho do coach, a gente trabalha nos primeiros momentos, para que a pessoa se olhe, ou seja, para que a pessoa entenda quais são os seus valores, qual é a missão, para qual razão ela está nesse mundo, o que faz efetivamente, essa pessoa ter uma disposição, uma vontade, de repente, de sair da cama, e dizer, não importa se é segunda-feira, a pessoa sai dizendo, poxa, hoje eu tenho algo a mais para fazer nesse mundo, então, quando você não se conhece, muitas vezes, você tem lá a tua imagem, como as pessoas te veem, as pessoas te veem de um jeito, só que, por alguma razão, por algum filtro errado, por alguma crença que te limita, por algum foco errado, alguma coisa distorcida, você pode estar se vendo, diferente daquilo que realmente você é, então, nessas duas imagens, você tem, aquilo que as pessoas te veem, e talvez, quando você se olha, quando você se vê, por você não ter um conhecimento próprio, você se vê de uma forma distorcida, você se vê de uma forma menosprezada, talvez você se veja de uma forma menor do que você é, então, se você estiver com o foco errado, e começar a nutrir essa percepção, você vai começar a aumentar, ou vai começar a alimentar, na realidade, essas suas crenças, e você vai, ao invés de ter a habilidade de, diante dessa situação, buscar alternativas, e sair dessa questão, de uma forma positiva, e mais animada, para poder encontrar as soluções, talvez você, nesse momento, comece a se questionar, dizer, poxa, como que efetivamente, eu, olhando para esta imagem, como que eu posso fazer uma diferença, eu estou quebrado, o mundo está, de uma forma virada do avesso, eu não tenho mais o que fazer, a minha profissão, inclusive, eu vou falar sobre isso, sobre profissão, como é que você se olha, nesse momento, e você vai entender, essa questão do ponto de vista, da maneira que você está se posicionando, então, entenda, você pode estar se vendo, de uma forma errada, que as pessoas, estão comentando a teu respeito, e dependendo do que você ouve, dependendo do que as pessoas falam, a teu respeito, isso pode estar nutrindo, uma visão errada, de você mesmo, então, é bom você dar uma parada, para pensar, agora, como que você pode mudar isso, como que você pode, de repente, começar a se entender, um pouco mais, como que você pode, para isso tudo, que está acontecendo, e de repente, ter uma mudança, o que eu quero, que você pense, quando você sai da cama, de manhã, trabalhando no home office, como é que você faz, durante o dia, você fica o dia inteiro, fazendo aquilo, às vezes, até passa do horário, ou seja, 10, 12, 15 horas, ou, você consegue, fazer uma programação, você consegue, determinar um tempo, para que você possa trabalhar, para que você possa ter, um momento de almoço, de verdade, porque às vezes, as pessoas estão em casa, e aí, o que elas fazem, elas pegam um prato de comida, e vem, senta na frente do computador, e continua trabalhando, e comendo, se você está nessa vibe, para e pensa, será que realmente, eu precisaria, estar vivendo isso, ou será que, neste momento, isso que a gente está, tendo uma percepção, do valor das pessoas, será que não é o momento, de eu sentar, e aproveitar essa oportunidade, que eu estou em casa, e sentar para comer, com a minha família, separar um tempo, para sentar e comer, e ter esse momento em família, será que eu devo trabalhar, 10, 12 horas, ou será que eu devo, trabalhar mais focado, mas sendo mais monotarefa, eliminando as coisas, que tiram a minha atenção, tendo horários, para olhar o whatsapp, tendo horários, para olhar a rede social, e fazer o que tem que ser feito, e tirar um tempo, para assistir um filme, descontrair a cabeça, tirar um tempo, para ler um livro, uma coisa importante, quando a gente fala, em ler livros, muitas dessas respostas, que você busca, já estão nos livros, porque já tivemos pessoas, que já viveram, situações iguais as nossas, e que já escreveram livros, então você pode, através de uma leitura, encontrar respostas, para aquilo que, para você, nesse momento, parece, uma coisa que você diz assim, pô, não é possível, uma estatística, muito ruim, com relação a Brasil, é que na realidade, nós temos um número, se nós fôssemos ver, o número de livros lidos, per capita, ou seja, pelo número de pessoas, que nós temos aqui no Brasil, nós temos menos de meio livro, lido por ano, por ano, cara, imagina, uma pessoa lê, se nós fizéssemos a média, menos da metade, de um livro por ano, ou seja, se nós olharmos mesmo, pessoas que estão lendo, e lendo muito, às vezes, um, dois livros por mês, um livro por semana, tem pessoas que efetivamente, não sabem nem o que é pegar um livro, preferem perder tempo, assistindo alguma coisa, e deixam de ler, e olhar um livro, então, através disso, muitas vezes, você precisa se abrir, para isso, mas você tem que fazer o que? Organizar a tua agenda, ter um tempo para você, qual que é o tempo de leitura, que seria o ideal para você hoje? Ao invés de você, olhar, e dizer assim, ah, eu vou tirar duas horas de leitura, coisa que eu não fazia, e de repente, vou tirar duas horas, que é uma mudança radical, e isso provavelmente, não vai acontecer, se você trabalhar com foco, você pode dizer o que? Poxa, vou separar um bloco de tempo, um bloco, sei lá, 20 minutos, eu recomendo, inclusive, se você pesquisar depois, dá um Google aí, procura método Pomodoro, você pode usar esse método, pode introduzir esse método, na tua produtividade, você pode trazer isso, para que você seja, ainda mais produtivo, você pode incorporar, essa forma de trabalhar, eu não vou especificar, eu não vou exemplificar, não vou entrar no detalhe, desse método, mas eu aconselho, que você dê uma pesquisada, e implemente isso, porque você vai ter, blocos de produtividade, ou seja, você vai trabalhar, focado dentro daquele bloco, e depois, em um determinado momento, você pode ter aí, tirar um tempinho para você, para olhar uma rede social, para de repente, gastar aquele tempo, para você, de uma forma que te traga, uma satisfação diferente, mas você, vai ter sempre, um bloco de tempo, focado, e você pode, inclusive, buscar, dependendo da situação, trabalhar com hiper foco, ou seja, dobrar esse tempo, e quem sabe, você atinja um estado de flow, o que é o estado de flow, é você se sentir confortável, você se sentir, você não perceber, que o tempo passou, sabe aquela conversa, que você tem, com algumas pessoas, que de repente, você fala assim, nossa, eu nem vi as horas passando, isso é estado de flow, só que para você, entrar nesse estado de flow, você tem que trabalhar, com foco, você tem que estar envolvido, naquilo que você está fazendo, para que você possa sentir, prazer, naquilo que você está fazendo, e de repente, você está tão concentrado, que você não percebe, o tempo passar, agora, se você está trabalhando, o tempo inteiro, o whatsapp, ou seja, o teu telefone, te dando várias notificações, você dificilmente, vai conseguir produzir, então, eu quero que você, pense nessa frase, aqui da Marva Collins, inclusive, se você quiser pesquisar, ela tem um trabalho, muito lindo, com crianças, de bairros pobres, nos Estados Unidos, que ela, na realidade, quando ela falou, que a sociedade, pode prever, mas, somente você, pode determinar, o seu destino, ela trouxe, uma visão, completamente diferente, porque, muitas vezes, as pessoas, estão vivendo, com base, naquilo que outras, estão olhando para ela, dizendo, ah não, é dessa forma, que você tem que ser, cara, você tem que trazer, essa responsabilidade, para você, traga isso, como, eu posso mudar, o meu destino, inclusive, Tony Robbins, fala muito isso, é no momento, de decisão, que o seu destino, é traçado, decida, a partir de agora, o que você pode fazer, para mudar, parar de olhar, para o problema, e passar a olhar, para a solução, o que você pode fazer, para se distanciar, um pouco, desse mundo, de informação negativa, e viver um pouco mais, esse momento, de plenitude, que você tem, dentro de casa, com a tua família, esse momento, de você poder se olhar, olhar mais para você, o que eu tenho que fazer, para me reinventar, como é que eu devo, a partir desse momento, me adaptar, nesse novo mundo, como é que eu posso, talvez, usar essa tecnologia, para ser mais produtivo, cara, quantas lives, quantas reuniões online, quantos, eu tenho conversado, com pessoas, fora do Brasil, pessoas que eu tenho conhecido, justamente, por causa desse momento, em outro momento, talvez, eu não tivesse, a mesma oportunidade, eu vou ter oportunidade, de compartilhar telas, com pessoas, que estão na Europa, cara, isso é muito, isso é maravilhoso, olhando pelo lado positivo, nós estamos vivendo, exatamente, um momento, onde as pessoas, estão se reinventando, e buscando, aquilo que tem, para que elas, possam realmente, ter aquilo, que elas querem, então, é aqui, que você tem que parar, para pensar, aonde que você, pode ter o teu foco, para buscar, realmente, algo, que vai te trazer, a possibilidade, de você, realmente, se reinventar, e ter a solução, de alguma coisa, que hoje, talvez, não esteja visível, e aqui, tem uma perguntinha, a mais também, o que você, precisaria, desenvolver, em você, nesse momento, para que você, possa, superar, todos, esses seus desafios, olhe para você, olhe para você, pare um pouquinho, se você, quiser agora, eu vou, vou dar assim, um minutinho, é importante, se você, quiser, inclusive, compartilhar, nos comentários, mas, se você, quiser, anota aí, no papel, responda, para você, o que, que você, precisaria, desenvolver, nesse momento, o que, que você, precisaria, buscar, de habilidade, nova, o que, que você, precisaria, buscar, de conhecimento, levando em conta, que todo o conhecimento, que você teve, que você tem, te trouxe, até onde você está, agora, é exatamente, o que você, ainda não sabe, é exatamente, o que você, ainda precisa aprender, que vai poder, te levar, para um estágio, ou para um nível, que você está buscando, então, pensa um pouquinho, tira um pouquinho, o foco, da situação, do medo, da dificuldade, é, começa a olhar, a situação, de uma outra forma, começa a olhar, daquela maneira, de, o que, que esse momento, está me trazendo, de reflexão, de questionamento, que eu posso, realmente, dizer, poxa, eu preciso aproveitar, isso, para me desenvolver, nessa questão, ou, enfim, aonde eu preciso, realmente, mudar esse objetivo, e como que eu devo, realmente, me desenvolver, aí, vem uma, uma outra, uma outra questão, na realidade, que é, com relação, a, 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 você olhar, para o teu destino, ou seja, aonde você, quer chegar, né, o que, que você, pensa, qual é, qual é o lugar, que você, espera, alcançar, depois de tudo isso, ah, tomar uma aguinha, ou seja, o teu destino, são suas atitudes, que farão, você, ser protagonista, da sua vida, ou seja, quando você tem clareza, onde você quer chegar, você começa a entender, os seus projetos, você começa a entender, o que efetivamente, vai poder, fazer com que você, atinja o sucesso, e eu não quero entrar, no mérito, do que é sucesso, para você, cada um tem, a sua visão de sucesso, não importa, isso não é o foco, nesse momento, mas você tem que entender, o que é sucesso, para você, e ver se, o que você está fazendo, o foco que você, está colocando, aonde você quer buscar, né, ser protagonista, se isso vai te trazer sucesso, e nesse sentido, aonde que inclui, a sua família, parte de carreira, lazer, como eu falei, agora há pouco, ou seja, como é que você, está administrando, o teu tempo, para que você, tenha tempo de qualidade, buscar as suas realizações, o teu crescimento, e os sonhos, gente, sonhos, sonhos, é uma coisa importante, só que tem um detalhe, que eu gosto de trazer, as pessoas, muitas vezes, falam assim, ah, mas sonhar, eu não sou sonhador, e tal, ninguém está dizendo, para você viver, uma fantasia, ninguém está dizendo, para você viver, um mundo de fantasia, o tempo inteiro, mas os sonhos, eles sonhos são importantes, porque, sem os sonhos, você passa a não ter objetivos claros, se você não tiver objetivos claros, como que você vai conduzir tua vida, como você vai ser protagonista, da tua vida, conduzir essa vida, para um destino, se você, não tem, você não tem aspirações, que te transformem, ou façam com que você, se desenvolva, ou cresça todos os dias, então, é importante, você parar, para pensar, e se você, não tiver sonhos claros, é importante, você colocar, esses sonhos no papel, e aí, vem uma dica, sonhos, por si só, se ficarem, como sonhos, eles podem, na realidade, se tornar, pesadelos, e os sonhos, eles não vão se realizar, se você, não definir, uma estratégia, e colocar, uma data, para que isso aconteça, essa, basicamente, é a diferença, entre sonho, e meta, a diferença, é que os dois, você tem, um objetivo, você tem, uma expectativa, você olha, para o futuro, a única coisa, é que sonho, você fica, nutrindo algo, por exemplo, eu vou viajar, para a Europa, e o cara, não põe uma data, para que isso aconteça, e passam-se, cinco, dez anos, e ele continua, sonhando, com uma viagem, para a Europa, e aí, o que acontece, num momento, como esse, onde as pessoas, não estão viajando, ele começa, a trazer, plausibilidade, para sufocar, esse sonho, ah, mas nem dá mesmo, as pessoas, nem estão viajando, e outra, viajar para a Europa, nossa, pode ser que lá, seja pior, do que está aqui, é melhor ficar aqui mesmo, ah, eu estou vivendo aqui, aqui está bom, aqui está legal, aí a pessoa, começa a buscar, plausibilidade, para que ela, não se sinta, perdedora, então, ela começa a buscar, coisas que são, plausíveis, para poder, nutrir, uma possível falha, mas, quando você tem um sonho, quando você é, nutre isso diariamente, quando você tem isso claro, você olha para o teu destino, com aqueles sonhos incluídos, e você determina, quais são as datas, que você vai, colocar esses sonhos, e quando você vai finalizar, ou conquistar esses sonhos, a tua vida muda, porque você começa, você começa realmente, trabalhar em pró de algo, e o teu destino, fica realmente, verdadeiro, e você passa, verdadeiramente, a ser o protagonista, da sua vida, nesse momento, autoconhecimento, então, veja só, se nós parássemos, para, 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 para uma reflexão, na questão, de quando a gente fala, sobre autoconhecimento, hoje, se nós olhássemos, se você olhasse, para você, se você olhasse, para o que você tem falado, para o que você tem feito, para o que você tem, se você é um líder, da maneira que você tem, conduzido a tua equipe, como você tem conversado, como é que você tem trabalhado, ou seja, como é que você, está vivendo hoje, você seria a pessoa, ou esse líder, que você gostaria de ter, ao seu lado, nesse momento, de grandes desafios, será que você, seria realmente, a pessoa, que você, gostaria de ter, falando contigo, te trazendo, opiniões, ideias, ou conversando contigo, será que você, é essa pessoa, ou você está na posição, de uma pessoa, que você diria, ah não, eu não quero, esse tipo de pessoa, do meu lado, lembre-se, você é a média, das cinco pessoas, com quem você, mais se relaciona, se você está vivendo, dentro daquele mundinho, de discussão, crítica, se você está vivendo, dentro dessa, dessa, dessa imagem, de problema, conversando com pessoas, negativas, você é a média, das cinco pessoas, com quem você, mais se relaciona, então, nesse momento, o que vai acontecer, você vai ser, mais uma pessoa, negativa, e quando você estiver, diante de outras pessoas, talvez, você não seja a pessoa ideal, para estar diante, dessas outras pessoas, então, pensa, se você começar a perceber, que você, não gostaria de ter, alguém como você, do teu lado, isso é legal, porque você tem que olhar, para você, e dizer assim, poxa, eu posso mudar, agora, vamos parar, para pensar, e não estamos aqui, para ficar apontando o dedo, e colocando o dedo, em feridas, só que, é importante, você entender, que se você tem, a possibilidade, de melhorar, se você tem, a oportunidade, de ser melhor, e você percebeu isso, tira o foco, do passado, porque isso, não vai mudar em nada, o passado, só serve, como experiência, como um tijolinho, que foi, adicionado, para construir, o eu, teu eu verdadeiro, e muda o teu foco, para viver o dia de hoje, é importante, você viver o dia de hoje, porque é hoje, que você vai conseguir, fazer as coisas, e as pessoas, ficam vivendo, nessa ansiedade, porque elas, ficam colocando, muita expectativa, no futuro, e ficam preocupadas, com o futuro, e o parece, que o ser humano, tem um poder, mas tem assim, uma facilidade, de criar o caos, e aí, ele começa, a projetar, no futuro, algo, que é tão ruim, mas tão ruim, se você parar, para pensar, e olhar, e dizer assim, cara, será que verdadeiramente, isso vai acontecer, desta forma, que eu estou vendo, será que esse é o pior, é o pior quadro, que pode acontecer, ou dentro dessa possibilidade, existem outras alternativas, eu vou dar um exemplo, contar uma história, rapidinho, quando eu ainda era, bem novinho, tinha uns 12, 13 anos, e o meu pai, me instigou, a falar, levar uma conversa, conversar com uma menina, conversar com uma menina, e cara, eu naquele momento, tímido, do jeito que eu era, eu olhei aquela situação, e fiquei apavorado, eu falei, meu Deus do céu, como é que eu vou fazer, e naquele momento, eu achava que, cara, o pior quadro, parecia que eu ia morrer, naquele momento, ou seja, eu fui lá no futuro, não tinha nem saído, da frente do portão ainda, mas eu fui lá no futuro, e comecei a sofrer, com aquela situação, sem necessariamente, estar sabendo, o que efetivamente ia acontecer, eu não sabia, se eu ia ter um problema, o máximo que talvez, depois, eu acabei tendo um entendimento, mas naquela situação, eu arrumei uma outra alternativa, eu fui um pouco mais esperto, porque o meu pai, me deu a chave do carro, e falou, vai lá, não, oi para aquela menina, aí eu peguei o carro, diante daquela situação, diante de todo o pavor, que eu estava tendo, quando eu cheguei do lado dela, assim, eu olhei, ao invés de eu falar alguma coisa, que era o que meu pai esperava, mas meu pai estava longe, ele só estava vendo eu parar o carro, e falar com ela, eu perguntei, fiz uma pergunta assim, pedindo uma informação, nada a ver, e ela pegou, sorriu, fez um sinal, e eu continuei, meu pai depois veio perguntar para mim, eu falei, ela me disse que morava na rua de baixo, não sei o que, então meu pai ficou todo feliz, só que diante daquela situação, eu vi um pavor, só que aquele pavor, que eu estava vivendo, que eu estou dando esse exemplo, uma coisa bem infantil, mas é para você entender, que às vezes diante de uma situação, que era tão simples, era chegar para ela ali do lado, dizer, e aí tudo bem, nós somos vizinhos, ou você mora aqui, como é que é teu nome, ah bacana e tal, prazer, e virar as costas e ir embora, eu estava sofrendo com aquilo, eu estava vivendo um conflito dentro de mim, e a gente vê que nos dias de hoje, muitas pessoas estão vivendo essa ansiedade, porque elas estão projetando, uma coisa que está no futuro, que na realidade, não sei nem se é o que vai acontecer, e muitas vezes, é por causa de notícias alarmistas, perspectivas alarmistas, que a gente está tendo, para quem está muito habituado, e acostumado, a ficar olhando o tempo inteiro notícias, eu quero abrir aqui o meu WhatsApp, só para ver se tem alguma pergunta, se você tiver alguma dúvida até aqui, por gentileza, pode perguntar, vamos dar continuidade aqui, então veja só, nesse momento, quando você muda a tua perspectiva, e começa a olhar um pouco mais, começa a olhar diferente, daquilo que normalmente, você vê o que o mundo está, o que o mundo está vendo, você passa a ter uma visão um pouco mais otimista, você passa a estar um pouco mais motivado, o que é motivação, é um motivo de se colocar em movimento, é um motivo de você realmente, fazer algo para conseguir alguma coisa, se colocar em ação, em busca de alguma coisa, então você tem que estar animado, você tem que estar inspirado, você tem que estar assim, percebendo que realmente, você tem hoje, a oportunidade de poder sair de uma situação, ah, mas financeiramente eu não estou bem, cara, todo problema tem fim, você não vai viver isso, para o resto da tua vida, agora se você ficar focado nisso, você vai sofrer com isso, e isso vai fazer com que você, muitas vezes, perca expectativas, você perca oportunidades, então perceba isso, então o que nós teremos que trazer, quando eu falei para vocês, a respeito de profissão e habilidades, o que o mundo precisa nesse momento, o que as pessoas estão acostumadas, inclusive em dois atendimentos, eu conversei sobre isso, as pessoas estão acostumadas a olhar e dizer o seguinte, a minha profissão é X, e a minha profissão, dentro da minha profissão, eu tenho que fazer isso, 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 tenho que resolver tal problema, eu tenho que atender o cliente dessa forma, porque você está olhando dentro de uma caixa, esse momento é o momento de você olhar para fora da caixa, saia da caixa nesse momento, muda o teu objetivo, ao invés de você dizer assim, a minha profissão tem que fazer isso, o que que eu, eu, no caso, o Ricardo Acan, o que que eu posso fazer usando das minhas habilidades, para levar soluções para o mundo, independe da minha profissão, neste momento eu estou coach, mas eu não fui coach a minha vida inteira, eu usei muito das minhas habilidades, o meu conhecimento, para poder fazer uso nesse momento, só que eu não estou trabalhando dentro daquele formatinho do coach, eu estou buscando exatamente dentro das minhas habilidades, o que que eu posso fazer de diferença para esse mundo, e aí, às vezes eu vou encontrar um pouco que eu tinha lá na época de profissional do direito, talvez um pouco da época do profissional da fotografia, talvez na época do profissional que eu trabalhava com vendas, eu não sei, eu tenho várias habilidades, mas quando eu tiro o foco do formatinho do coach, eu começo a encontrar dentro de mim, várias respostas, principalmente das pessoas que eu estou atendendo, porque eu não estou usando o conceito da minha profissão, inclusive eu tive um depoimento, um amigo meu, Diogo, ele faz parte do grupo do BNI, e uma das coisas que ele falou, foi exatamente essa, nossa, o Acan usou várias ferramentas, o Acan usou várias técnicas, para fazer eu ter resultado, ter a resposta, é exatamente isso, se eu ficasse focado na visão do coach, na visão do que um coach deveria fazer, talvez naquele momento, não estou questionando os coaches, realmente os experts, porque os experts fazem exatamente isso, tira aquela máscara, aquele formatinho que o coach tem que fazer, e vai exatamente em cima daquilo que ele tem como habilidade, um coach efetivamente não precisa ter uma ferramenta na mão, ele vai usar ali a habilidade com papel em branco, e é exatamente isso que a sua profissão pode estar buscando nesse momento, nós estamos com 15 minutos para o final, eu também já estou praticamente aqui no final, mas eu quero trazer algumas questões, que muitas vezes você precisa olhar para você, para poder entender, e talvez o que você esteja se sentindo, com dificuldade, ou talvez esteja olhando a situação, com um olhar negativo, ou preocupado, é porque talvez você esteja olhando para isso tudo, como algo que diz assim, será que isso tudo, está mexendo com a minha segurança, ou seja, quais são os seus valores a ponto dessa segurança interferir, ou o que efetivamente essa segurança está te incomodando, perder o emprego, não ter dinheiro, se você olhar para isso desta forma, muito provavelmente você não vai encontrar alternativas, então a ideia é, quando você fala em segurança, é você poder justamente olhar o que você tem nesse momento, e só o fato de você estar na tua casa, com a tua família, todo mundo junto ali, isso já te traz um conforto, então olha isso como positivo, estão todos ali, você está tendo essa oportunidade, com relação às outras coisas, você negocia, você conversa com as pessoas, está todo mundo vivendo a mesma situação, eu entendo inclusive, que tem pessoas que estão sendo compreensivas, e mais compreensivas nesse momento, o que você tem que fazer, é tirar o foco do problema, olha para a solução, mas você não pode esperar, e que aquele problema cresça, porque se você demorar para resolver esse problema, esse problema cresce, porque você fica ali ruminando aquele problema, e ele cresce, e quando você vê, esse problema vai estar afetando a tua segurança, porque você deixou esse problema crescer, a tal ponto que você perdeu o controle, então, diante dessa situação, olha o que você efetivamente tem que fazer, e parta para cima, parta para cima, e pensa, como que você tem ocupado a sua mente nesse momento, como que você tem enchido o teu tempo, como que você está vivendo nesse momento, você tem exercitado a gratidão, a gratidão é um estado de plenitude, é um estado de alegria que você vive, que na realidade você vai além, muito além do que você tem hoje, você já vive algo que você ainda nem recebeu, mas você já é grato por isso, e você já vive essa plenitude, eu vou aqui, tem até uma coisa que eu ouvi ontem, o pastor Pio, que é da igreja Abba, ele falou exatamente isso, que a gratidão é o combustível da alegria, na realidade, ela tem o poder de ressuscitar os seus sonhos, então, quando você é grato pelo que você tem hoje, pelo que você já tem, e não fica reclamando, não fica proferindo palavras negativas, não fica amaldiçoando, não fica discutindo, discutindo a situação como se fosse um problema, apontando o dedo para Deus, Deus não tem culpa nenhuma disso, ah, porque Deus está ferrando com todo mundo, não, esquece, Deus é amor, então, muda o teu foco, seja grato porque você tem saúde, seja grato porque você tem uma casa, seja grato porque você está tendo uma oportunidade de crescer, seja grato porque você tem pessoas ao teu lado, que estão dispostas a contribuir contigo, seja grato por todas as oportunidades, que esse momento tem trazido, então, exercite isso, e consequentemente, mude o teu foco, filtre um pouco mais, o que você está ocupando a tua mente, busque se divertir um pouco, busque um relaxamento, busque fazer aí um momento, onde você possa, fazer uma meditação com Deus, se você não quiser, faça com quem você quiser, com o universo, com você mesmo, não importa, mas traz isso como uma forma de se desenvolver, não fique aí parado, olhando para aquilo que você está vivendo, olhando só como um problema, eu gosto muito desse cara, esse cara é o Nick Vuzichic, ele tem alguns livros escritos, esse cara é fantástico, ele nasceu desse jeito, sem pernas, sem membros, então, ele não tem as pernas, não tem os braços, e ele traz reflexões, olha, não existe limite para esse cara, se você pesquisar esse cara na internet, e você ver o que ele faz, ele palestra hoje no mundo inteiro, ele transforma a vida de muitos jovens, e aí, pare e prensa, pense, qual é a pequena mudança, que você poderia fazer hoje, para dar um passo na direção, do que te inspira, ou seja, olha para aquilo que você já tem, olha para a habilidade que você já possui, olha para o que você tem de positivo, e olha para aquilo que você pode fazer, nesse exemplo aí, veja, foi feito um desenho de braços, mas, cara, ele não precisa ter braço, ele diz que ele não abraça com os braços, ele abraça com o coração, como você pode hoje, exercitar o que você já tem, para fazer a diferença na vida da tua família, sendo mais positivo, como que você pode fazer a diferença na vida, das pessoas que você conhece, ao invés de você nutrir as discussões, nas redes sociais, como é que você pode contribuir, talvez até nem replicar, aquilo que você recebe no WhatsApp, se você recebeu no WhatsApp, alguma coisa que é negativo, o cara paga, deleta, não passa para frente, até porque existe muita fake news, então assim, filtra, seja mais exegético, pesquise aquilo que você está recebendo, se você realmente quiser, compartilhar, pesquisa, vê se aquilo é verdadeiro, e se aquilo é ruim, já tem tanta mensagem, tanta notícia ruim, por que você vai ser mais um, fomentador de notícias ruins, você entendeu, já tem muitas, se a pessoa ligar a TV, ela já vai receber todas, não precisa ter no WhatsApp, mais uma, então isso faz com que você, comece a ter essa metanoia, comece a ter essa mudança, e comece a olhar para aquilo que realmente, você pode fazer, para se inspirar, para que realmente, você possa ter algo, que vá fazer a diferença para você, e essa última pergunta aqui, o que você poderia fazer hoje, hoje, exatamente hoje, que te ajudasse a mudar a perspectiva, e passasse a buscar oportunidades reais, de se reinventar nesse momento, é uma reflexão, pensa o seguinte, não deixa para amanhã, não deixa para amanhã, faça agora, faça hoje, comece já, tem muitas pessoas, que estão vivendo, só na expectativa, estão só vivendo, na intenção, de repente, o que a gente precisa, na realidade, é fazer com que as pessoas, tenham mais ação, saia desse mundo, de volume de informações, e comece a colocar, essas ações em prática, o que você efetivamente, pode fazer, para que realmente, você tenha aí, um diferencial, o que você realmente, pode fazer, para poder contribuir, e se reinventar, nesse momento, então, eu gostaria de abrir, aqui nós temos, nove minutinhos, para finalizar, eu gostaria de abrir, para as perguntas, se tiver alguém, com interesse, em compartilhar, alguns dos seus questionamentos, por gentileza, faça aí, as perguntas, para que eu possa, estar respondendo, e a partir daqui, eu quero que você, se você achou, que dentro desse conteúdo, também, nós tivemos, reflexões, que pudessem, que possam ajudar, outras pessoas, compartilhe com outras pessoas, essa live, vai ficar disponível, e isso, de uma certa forma, você pode, ajudar outras pessoas, que talvez, estejam com o foco errado, talvez, estejam percebendo, o mundo, com lentes ruins, inclusive, tem aquela, aquele ditado, que, ou aquela historinha, na realidade, que diz, que uma mulher, criticava muito, as roupas da vizinha, onde, onde já se viu, essa mulher, colocar essas roupas sujas, no varal, que absurdo, porque onde é que já se viu, essa mulher era uma porca, ainda, ainda coloca de uma forma, que todo mundo pode ver, até que um belo dia, esse, o marido dela, que ouvia aquelas reclamações, com frequência, foi lá, e limpou os vidros, da casa, onde essa mulher estava, e aí, a partir dali, ela começou, a se ver diferente, começou a ver, a situação diferente, então, às vezes, você está olhando, a situação, através de um filtro sujo, a gente fala, que dentro do trabalho, do coaching, a gente não tem, como, transformar as pessoas, sem que elas, tenham interesse, em ser transformadas, e eu falo, que o meu trabalho, não é trazer respostas, o meu trabalho, é fazer as melhores perguntas, para que você, possa se questionar, e achar as suas melhores respostas, eu falo, como exemplo, dentro do coaching, que se você, tivesse em uma situação, extremamente complicada, é como se você, estivesse na sua casa, num completo breu, por mais que você, conheça a sua casa, por mais que você, saiba, as alternativas, que você tem, para sair dali, naquele momento, que você está, no completo escuro, você não consegue, ou ter facilidade, para encontrar, a melhor saída, talvez você tenha, que tatear, talvez você, vá bater a canela, numa cadeira, que esteja fora do lugar, ou seja, você vai estar, se sentindo, inseguro, pelo fato, de não estar tendo, clareza, o meu trabalho, na realidade, é chegar, e te entregar, uma lanterna, a partir do momento, que eu te entrego, uma lanterna, você tem, a liberdade, e habilidade, de iluminar, o que para você, é importante, então, você decide, a saída, você decide, a velocidade, que você vai, implementar, para sair, desse, da tua casa, ou desse ambiente, você decide, o que você, vai levar com você, então, perceba, que o meu trabalho, não é fazer, com que você, se convença, daquilo que eu penso, a minha visão, de mundo, não precisa ser, igual, a sua visão, de mundo, o que a gente, tem que ter, é uma reflexão, do eu, para que a gente, possa encontrar, as melhores respostas, dentro da situação, a qual eu estou, vivendo hoje, e com base nisso, você, tendo clareza, principalmente, do teu destino, tendo clareza, do que efetivamente, está te motivando, tendo clareza, do que você, pode fazer, para contribuir, como você, pode fazer, para evoluir, para se adaptar, você vai ver, que você, naturalmente, vai começar, mudar a tua cabeça, em busca, daquilo, que efetivamente, possa ser, uma alternativa, de solução, ao invés, de ficar, focado, ruminando, esses problemas, ruminando, essa, essa, essa questão negativa, ok? Então, eu agradeço, bastante, né, pela oportunidade, que nós tivemos, aqui, através, da agência Curitiba, né, o programa, Bom Negócio, nós, estamos tendo, aí, uma sequência, de lives, como essa, onde a gente, tem a oportunidade, de compartilhar, um pouquinho, da maneira, de pensar, um pouquinho, daquilo, que a gente, vem, observando, do mundo, neste momento, né, e eu gostaria, justamente, de, me colocar, à disposição, caso, dentro disso, que foi mostrado, você, queira, compartilhar, diretamente, comigo, algumas, das tuas, dúvidas, algumas, das tuas, reflexões, ou, talvez, até, você, esteja, preocupado, como que, dentro disso, como é, que eu posso mudar, e, talvez, você veja, nisso, uma oportunidade, para trazer, até mim, para que a gente, possa conversar, fique à vontade, então, aí, os meus contatos, né, você tem aí, tanto no Facebook, no Instagram, e no Skype, mas, eu fico à disposição, para poder trazer, essa, um pouco mais, né, dessa reflexão, de mudança, de foco, ou seja, você, você poder olhar, mais, para as oportunidades, que o mundo, está te dando, nesse momento, do que, efetivamente, viver, né, uma situação, de, de peso, de conflito, de dificuldade, etc, né, então, é nesse sentido, que eu gostaria, de finalizar aqui, com vocês, esse momento. E aí E aí E aí